Música Vamos valer tudo, vamos Vamos valer tudo, vamos Vamos valer tudo, vamos Vamos valer tudo, vamos valer tudo, vamos Vamos valer tudo, vamos valer tudo Vamos valer tudo, vamos valer tudo, vamos valer tudo Vamos valer tudo, vamos valer tudo, vamos valer tudo Vamos valer tudo, vamos valer tudo Música 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 Música